Música Muito bom, sou eu representando o Ministério Público, esteve acompanhando a audiência de conciliação, no caso a letrinha, exata. Como é que o senhor viu a audiência, como é que o senhor sai de lá? Bom, primeiro, fiquei bastante satisfeito que tudo correu dentro da normalidade. Todos os presentes se portaram como deve se portar, não teve nenhum tipo de atrito, foi uma verdadeira audiência de conciliação. Os encaminhamentos que a gente pôde notar, todos estão interessados em resolver a situação de fato. Todos entendem a situação dos poceiros, todos entendem a relevância desse processo, desse fato, para o pinhão. Baseado nessa premissa de que todos têm consciência dessa situação, a gente optou por um prolongamento das tratativas, a gente entendeu que é um pontapé inicial, que é algo que vai demandar um pouco mais de trabalho, mas todos saíram, posso falar, não posso falar pelos outros, mas entendo, sentir que todos saíram um pouco mais satisfeitos do que entraram. E para isso, isso já é uma vitória. Pelo que a gente pôde perceber de todos, existe um ponto bastante crítico, que é justamente a falta de dinheiro que o INCRA tem para uma eventual desapropriação. E uma desapropriação para a reforma agrária, no alecrim, ela talvez não seja adequada, no sentido de que o alecrim não comporta, ou não comportaria um assentamento nos moldes tradicionais. Um padrão. A posse já é uma posse que se prolonga por alguns anos. As pessoas se organizaram de uma forma que não é a mesma forma que se organizam um assentamento de forma agrária. Partindo dessa peculiaridade da área, partindo da peculiaridade de quem está na área, tendo em mente toda essa situação, a gente pensou numa solução alternativa, algo que a gente vai ainda estudar a viabilidade, que pode não se aplicar às outras áreas, justamente por essa peculiaridade do alecrim. A gente, com todo o cuidado, a gente está programando a necessidade de que se analise área por área de todas as reintegrações e é claro que todos pensam quando vai ser a próxima ou como que o pinhão vai lidar com isso. Para o alecrim, que é uma área menor, que é uma área com toda essa especificidade, nós deliberamos para iniciar os trabalhos da verificação da possibilidade de que o INCRA, por meio da Procuradoria da Fazenda, adjudique o bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem alguns processos de dívida da empresa Zater Calnion em montante a ser apurado que poderia ser abatido o valor da terra do alecrim. Posteriormente, isso seria, como não caberia um assentamento nos moldes padrão do reforma agrária, poderia existir a possibilidade de doação para o Estado do Paraná e o Estado do Paraná fazer a regularização dessa área, regularização da posse dessa área. Tudo ainda em âmbito hipotético. A viabilidade passa por outros órgãos, passa por uma Procuradoria da Fazenda Nacional, passa pela análise, inclusive, do valor desse imóvel para ver quando pode ser abatido de dívida, da apuração exata do valor da dívida. Isso tem que ser feito de forma consensual com a própria empresa. Então, foi decidido um prazo inicial de 45 dias para esse passo inicial. 45 dias para que a gente veja a viabilidade dessa solução. Se essa não for a solução, nós vamos procurar outras. Até que a gente encontre algo que satisfaça todas as partes. Por isso, a conciliação. Eu repito, essa solução de adjudicação não é uma solução pronta. ela vai demandar mais estudos, vai demandar mais pessoas envolvidas, ela não se aplica a todas as áreas da opinião, ela foi a solução que a gente pensou como viável nesse momento, o que não impede que a gente pense em outras soluções, que a gente tenha outros caminhos a percorrer. Doutor, existem as possibilidades, existem os processos de reintegração, os mandatos de reintegração. Como fica essas situações das reintegrações, os mandatos de reintegração? Bem, cada processo é um processo. Cada processo tem uma fase, cada processo tem uma área específica. Cada área específica tem um determinado número de pessoas que exercem diferentes funções. se entendeu também na presente data que as audiências de conciliação nesses moldes elas são importantíssimas e elas esclarecem. Quando se ouve todo mundo, todos os interessados, a gente acaba tendo uma dimensão melhor dos acontecimentos. Nós entendemos que cada área, algumas áreas podem ser tratadas em conjunto, algumas áreas a gente tem que analisar separadamente e que as audiências de conciliação vão passar a ser uma regra. Então, o que a gente tratou hoje, a gente decidiu para tratar a questão do alecrim separadamente, porque é o processo do alecrim. E a gente entendeu que é necessário e útil fazer as audiências de conciliação nas demais e os encaminhamentos a partir deles vão ser feitos em cada processo. A gente não desconhece a situação de problemática social que envolve as reintegrações de posse até o próprio custo para o Estado se fazer mobilização de policiais e também a gente não desconhece o interesse de quem é proprietário ou de quem é interessado na obtenção da área. então é difícil falar das outras reintegrações nesse momento mas o que eu posso afirmar é que as audiências de conciliação serão também feitas nesses novos processos e que a gente a partir daí vai ter um panorama bem melhor do que está na situação atual do Pinhão em relação aos conflitos fundiários. Mas especificamente em relação a do Alecrim a reintegração do Alecrim que está suspensa nesses 45 dias? Está suspensa por mais 45 dias com concordância da parte autora com concordância da empresa que se colocou também apta a discutir uma viabilidade uma alternativa então por esses 45 dias a reintegração está suspensa os órgãos vão fazer um levantamento de dados e vão encaminhar um relatório para o juízo para que a gente siga se for possível nessa direção ou tome outra caso não seja.